A CIDADE NO BRASIL 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 Apesar que ta bem, mas vamos ai Tá aqui já, mesmo Marçarico levou, Budião levou Tem que ir puxando, Léo Tem que ir lá puxando Olha aí 1, 0 Abre em onde? Embaixo Tchau, tchau. Tchau. Oi, Lia. Tudo bom? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Segura aí. Tchau, tchau. Cuidado que tá meio solta a... Segura aí. Vai ter que segurar a chanqueira agora, hein? Vai precisar de mais gente aqui, mano. Vai precisar de mais gente aí, ó. Falta só aí, Marcelo. É quando... Aí, levanta. Levanta, levanta. Aonde? Aqui. Segura, dá nada não. Pega o arame, Marcelo. Tá brigando? Corta aí o arame, mano. Segura assim, segura. Ah! Tem que entrar um pouco mais ela aqui, ó. Falta um pouco o lado dali aí, ó. Aí, aí, aí. Tá bom. Isso aí. Tá bom. Tá bom. Isso aí. Tá bom. Tá bom, né? Não vou dizer. Tá bom. 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 Tico. 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 Tico pra me xingar, tá bom. Aí é você Junta a turma aqui, ajuda aqui Um projeto aí, agora aqui no campo Deus abençoe a vida de cada um Vamos torcer pra que o fio dê certo na soltura Vamos soltar o balão forte Por causa daquela brisa lá em cima Não é feio soltar o balão forte Infelizmente tem que soltar a vida ao tempo aí E obrigado mais uma vez pela arte Mais um pra história aí Vamos pro próximo E Deus abençoe a nossa turma sempre aí Pessoas do bem, de família E graças a Deus quem tá aqui é os amigos nossos aí O pessoal que filma, o pessoal que tira foto O Poliqueda tá aí Ticho, Marcolinha Agradeceu o Marcola pelo corre do campo Pra ter cortado os grandes Pra ter cortado Osaca tá aí, o Yuri Tamo junto, rapaziada E pra quem tira a serfa? Pra quem tira a serfa também Pai nosso que tira no céu Amém 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 Boa sorte aí pela arte Boa sorte aí pela arte 3 metros pela arte Pai Isso aqui não vai atrapalhar não? Não Tá ficando um pouco, Paulinho Leva mais, leva, Marcão Leva, Marcão Aê, aê, aê Aê, aê Solta, chefe Não, puxa mais Aí É isso aí Tá bom, tá bom Vai sair pra cima mesmo Vai Solta o balão, solta o balão Deixa o balão subir, chefe Deixa subir, Paulinho Peraí, peraí, peraí Vai borracha, vai borracha Leva, Tico Leva, Tico Leva, Tico Paulinho Solta, Tico Solta o balão Não, ele vai sair pra lá Ele vai sair pra lá Ei, Tico Solta aquele lá, aquele lá Se tiver esticado Solta, Paulinho, você Segura, acerta Solta, Paulinho Vai, agora sim Solta, Paulinho Aproxar esse aí Solta, Paulinho Aê, aê, aê Deixa eu dar atenção aí Aqui, ó Solta, solta Vai desroscar, desroscar Vai desroscar, desroscar Isso aí, bolso Na cabeça, bolso Vem mais pro meio Paulinho, segura um pouco você Solta, Tico Fica só, voce E tirar a... Fica só, voce E tirar a... E por favor não grita Eu sei como você está dentro Eu já estivemos antes Algo está mudando dentro E você não sabe Você não grita Eu ainda não amo você Ela vai jogar pra cima Chegou a lanterna Luzo, tem que sair e for Aqui levantou um pouco Demorou Leva chefe, você leva Boa Tico, boa E aí pai? Está com estilete aí Paulinho? Está solto chefe? Está solto Paulinho Vamos saio de um pouco A gente vai segurar, vai Está indo de boa mesmo É, não sei de boa Tico, corta o guia aí, corta Portou a porta, Paulinha! Olha isso! Cê é louco! 13 metros pela arte! Passou, passou! Vai passar, vai passar! Vai! Ai meu Deus! É, passou! 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 Passou, passou! Passou, passou, passou! Aêêêê! Vamos lá. 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 Amém. 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 Parabéns便 pela arte. Choo, choo. U é pela arte! 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 U é pela arte!